Demolição do prédio consumido pelas chamas no centro da cidade ainda depende do encerramento dos trabalhos do Corpo de Bombeiros. Quem tem enfrentado, eles têm enfrentado esse vai e vem das chamas. Vamos então direto à região central de São Paulo. Luiz Turati, qual a situação neste momento? Pois é, foram quase 70 horas de combate às chamas e ontem à noite o Corpo de Bombeiros chegou a dizer que o fogo tinha cessado. Mas no período da noite, perto da madrugada, alguns pontos de fumaça e de incêndio voltaram a aparecer, principalmente lá no último andar do prédio. Eles continuam, inclusive, até agora. Conversei com alguns técnicos da Defesa Civil e eles me disseram que durante esta quinta-feira o trabalho é de monitoramento para que essas chamas não voltem a se alastrar e principalmente por conta do risco de colapso da estrutura desse prédio. O incêndio aqui na região da 25 de março começou na noite do último domingo e se estende até agora. Outros três prédios também foram atingidos pelo fogo e isso complicou muito a vida dos lojistas aqui da região. Estava conversando agora há pouco com um grupo de trabalhadores. Eles estavam aguardando autorização para abrir as lojas aqui dessa rua que fica próxima ao prédio, já que elas estão fechadas desde segunda-feira. Mas, apesar dessa expectativa, a liberação não veio e o comércio aqui da região continua fechado durante o dia de hoje. Ontem, os proprietários aqui desse prédio de 10 andares, que foi o foco principal do incêndio, autorizaram a demolição do prédio, mas os técnicos da Prefeitura descartaram a possibilidade de implosão, já que isso poderia afetar outros prédios aqui da região e agora eles estudam uma possível demolição controlada. Mas isso ainda não tem data para acontecer. De acordo com a Prefeitura, outros oito prédios aqui da região estão interditados, já que eles também sofrem risco de colapso caso esse prédio maior de 10 andares venha a desabar. Por isso, toda essa área aqui ao redor do incêndio ainda permanece fechada durante essa quinta-feira por evitar que as pessoas se aproximem e corram algum tipo de risco aqui na região. A estação São Bento do metrô, que faz parte da linha azul, segue fechada e três linhas de ônibus que passam aqui próximas a 25 de março, seguem com a rota alterada. E a Polícia Civil ainda investiga as causas desse acidente. Volto com você, Adriana. Em breve, Luiz Turati volta com mais informações.